Bom gente, aqui eu já estou com o drone aqui Não temos nenhum satélite, né? Esse é o Mini 2 O Mini 3, não vou nem tirar ele do chão Vocês podem olhar o horizonte ali, olha que beleza Isso é o que teremos Mas se der algum satélite aqui, eu vou... Não vai dar, parece que pingou aqui Mas aí, não tem nenhum barulhinho, tá zero Será que é chuva isso? Não temos satélite Bom, vamos meter o louquinho Antes da chuva Vai ser assim mesmo, né não? Ih, olha lá, deu satélite Antes que chove, a gente faz um primeiro teste de voo Pra gente ver se vai ter condição Vou tacar aqui pra vídeo Vocês já estão aí mesmo, não estão? Deixa eu ver se estão É, vocês estão aí Vamos meter o louquinho Que aí a gente verifica se o gimbal tá bom Parece que tá torto A impressão minha, deixa eu ver Não Não, detalhe é zerão Olha lá, ó É a rua que é torta Vamos lá Vamos meter o louquinho com chuva Com tempo de chuva e tudo mais Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Tchau, tchau. É, ele está de boa, hein? Daqui dessa altura eu não passo não, né, gente? Se bem que nós ainda temos... Ainda temos alguns urubus voando. E isso só pode significar uma coisa. Que nesse exato momento não vai chover. Ele está se comportando bem. O gimbal está tranquilo, né? Agora olha lá o naipe da chuva no horizonte. Avalia só o que vai cair. Olha lá! Nossa, olha lá o centro, já está chovendo. Pode abaixar imediatamente. Deu ruim. Ela está vindo para cá. Deu ruim, deu ruim, está chegando. Vem vindo e é da boa, tá? Pode correr. Pujam todos para as colinas. Mas ali está no naipe, hein? Beleza. Zero. Agora vamos ver se está com aquele barulhinho. Na verdade não está, né? Eu já sei que não está. Ficou zero. Aí, olha. Top demais. Pode chegar no ouvido aí. Ah, não. Eu estou aí filmando meu ouvido. Eu achei que eu aparecia ali. Sou lerdo. Aí. Sem nenhum ruído. Muito louco. Eu estou perto aqui do controle, tá? Sem nenhum ruidinho, imagem. É isso aí. Agora, para testar a drone, não rola não. Olha o ventão. Ah, mas o Mini ficou. Ô, isso que é prévio. Da hora. É, eu vou sair dessa tela aqui. Porque aí eu já mostro o próprio drone, né? É isso aí. Muito importante. É só eu sair daqui desse trem. Mas o Mini já constou, só. Só que o Mini 3 não vai ter nem jeito. A chuva já está chegando. Olha lá. Ficou suave, né? Aqui eu já posso pôr para baixo também. É, não. Agora eu estou me filmando ali, né? Sou lerdo para mexer nesse troço? Olha lá. Ficou opterodáctilo. Legal. Aí, ó. É. Legal. 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 Legal.